Boa noite, boa tarde a vocês e aos que nos assistem através da TV Harmonia. Então nós hoje vamos falar de morte. Isso é interessante porque normalmente as pessoas quando podem escapam desse tema. Sejam as pessoas que vão dar aula, sejam aquelas que vão assistir. Eu me lembro quando eu trabalhava no centro em Brotas, a Casa de Oração Bezerra de Menezes, nós formávamos um grupo e dividíamos as palestras. E num determinado momento, cada qual escolheu a sua, passou mais ou menos uma semana e a coordenadora geral me procurou, pedindo para ela, Márcia, fique com um tema aqui, porque a pessoa que ficou foi ao médico e o médico acha que ela está com uma doença grave. Ainda vai fazer os exames, mas ela ficou com medo. De ir fazendo a palestra, ela se prejudicar. Esse que tema é, porque eu já havia escolhido os meios, é morte. Eu não acredito que ela imagine que dar aula sobre morte vai ajudar ela a morrer, ao invés de ficar boa. E ela já tinha passado para todos os outros do grupo e ninguém queria, tinha sido um tema rejeitado. Mas a verdade é que a nossa sociedade realmente evita o máximo que pode falar da morte. É como se fosse algo terrível, algo sujo, algo insuportável. E a gente procura passar bem à distância. Os hospitais, por exemplo, quando as pessoas estão muito doentes, aí os amigos ligam e dizem, quando ele estiver melhorzinho, eu visito. Quando ele se recuperar mais, eu visito. É a preocupação de estar diante de uma pessoa que pode estar às portas da morte. Isso porque a nossa cultura valoriza a saúde, a beleza, a felicidade, e esquece que a vida não é só isso. Não que nós devemos viver sofrendo, angustiados, não. Mas nós devemos entender que no processo natural da vida, há a saúde, mas há também a doença. Há a reencarnação e há o desencarne. Isso faz parte. Mas a nossa cultura não aceita. E é diferente em outros lugares. No México mesmo, tem cidades que comemoram os dias dos mortos com muita felicidade, muita alegria. Fazem festas. Eles acreditam que nesse dia é construída uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. E que seus amados que se foram, podem transitar nessa ponte e chegar a qualquer momento próximo a eles. Então, eles fazem bolos, fazem alimentos, fazem festas, na esperança de poder perceber aquele ente querido que já saiu do mundo material. E mesmo que não possam vê-los, embora o desejo seja esse, mas eles sentem que aquelas pessoas estão presentes. E também dividem e têm amuletos com a morte, né, desenhada. Fazem pirulitos para as crianças com caveiras simbolizando a morte. E tudo isso porque eles têm a intenção de trazer a morte bem para perto deles para que eles tenham uma boa morte. Porque eles sabem que vão morrer de qualquer jeito. Querendo ou não querendo, fugindo ou não fugindo, todos nós vamos morrer. É a única coisa certa que nós temos nessa vida. que com certeza não vai deixar de acontecer. O nascimento pode até ser frustrado, mas a morte um dia ela vai ocorrer. Então, eles procuram se aproximar porque eles entendem que a Senhora da Morte poderá dar uma boa morte a eles, sem doença, sem longo sofrimento, com a boa saída, né, do mundo material, que é o que eles desejam, já que eles sabem que será inevitável. Mas a nossa sociedade tem muita rejeição a isso, né. Temos uma crença de que poderemos evitar não nos interessando por ela. Mas isso não acontece. A verdade é que o ciclo de morte, vida-morte, continua acontecendo independente da nossa vontade. Tem uma história budista que é muito interessante e que mostra isso bem claro para a gente, né. Ele conta a história de uma mulher que tinha um filho com quatro anos de idade. E esse filho estava brincando no jardim da casa e foi picado por uma cobra muito venenosa. E morreu. Quando ela viu a criança, a dor dela era tão grande, né, era o filho, filho único, ela quis acreditar que a criança estava dormindo. E aí pegou a criança no colo e saiu pela rua perguntando a um e ao outro você consegue acordar meu filho? Ele foi picado por uma cobra e adormeceu e eu não consigo acordar. E as pessoas ficavam tão, assim, cheias de compaixão, né, até mesmo de piedade daquela mãe que não diziam nada, apenas respondiam, não, não posso e saíam. Até que ela encontrou com um homem e esse homem disse a ela assim, olha, eu não posso. Mas na cidade próxima reside Buda. Você pode ir na casa dele e ele sim. Se existe alguém que pode acordar seu filho, é Buda. ela foi, se ajeitou e foi para outra cidade. Bateu na casa de Buda. E chegou para Buda e contou a mesma história. Meu filho não consegue acordar depois que foi picado por uma cobra extremamente venenosa. Buda olhou a criança e perguntou o que ela desejava. E ela disse, não, eu quero que você acorde meu filho novamente. Você pode fazer isso? e ele disse, posso, desde que você traga para mim três sementes de uma casa onde ninguém nunca morreu. Não pode ter sido o pai, nem a mãe, nem o filho, nem o neto, nem o avô, nem o empregado e ninguém da família do empregado. Onde você acorde essa casa, você pede a eles essas três sementes e traz para mim. Tá certo. Enquanto isso, desse seu filho aqui, ela deixou o menino e saiu andando. E ela andou a cidade primeira toda, depois ela voltou para a cidade dela toda, depois ela foi numa terceira cidade e já estava escurecendo, tudo pequeno, né? Ela aí voltou novamente para Buda, já cansada, e disse para ele, eu não consegui encontrar uma casa onde alguém não tivesse morrido. E Buda vira para ela e diz, então você percebeu a realidade. Ninguém vai ficar vivo para sempre. agora vai, enterre seu filho e se você aceitasse minha discípula, eu lhe aceito. E ela aceitou e se tornou discípula de Buda. Então, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer, ao invés de se esconder, é encarar a morte de frente. E aí, por que a gente tem medo? A gente se pergunta, se é uma coisa tão natural, tão inevitável, por que a gente tem medo? primeiro, a gente tem medo porque a gente se identifica muito com o corpo físico e com a nossa realidade aqui no mundo. Então, nós achamos que somos o que nós vemos no espelho, o que nós contemplamos no outro, nós esquecemos que somos espíritos e que o espírito toma um corpo provisoriamente e que esse corpo não é definitivo. Quem é imortal é o espírito, o corpo não. O corpo obedece aquela questão budista da impermanência. Tudo em torno de nós no mundo material passa, nada permanece. Ou então, como dizemos no espiritismo, a própria lei de destruição, todo ciclo vai apresentar um momento de morte e um momento de renascimento. Então, essa é a grande questão que nós precisamos aceitar. E a gente, às vezes, também, com essa identificação com o corpo, fica achando, através do nosso ego, que uma vez nosso corpo morrendo, nós morreremos também. O que não é verdade. Se pensarmos sobre isso, vamos ver que atualmente vivemos um momento muito especial por vários motivos. Primeiro, bem antes, já tem o espiritismo e outras religiões falando da imortalidade. da alma. No caso do espiritismo, então, que ele trabalha com o fenômeno mediúnico, nós vamos ver a oportunidade que temos e outros que conhecemos tiveram de falar com pessoas que já partiram desse mundo. Quem trabalha em uma mediunidade específica, especial também, Chico Xavier, que cansou de psicografar cartas de pessoas que desencarnaram, às vezes, com a mesma assinatura, a ponto de se fazer um teste grafológico e no teste, que é muito correto, a pessoa considerar que era a mesma assinatura da pessoa que havia desencarnado. Então, era uma prova de que a pessoa sobreviveu à morte. a própria conversa e o diálogo com os espíritos, as pessoas que perderam alguém sonham com esse alguém, avisos de desencarne, quantas vezes a pessoa está dormindo, acorda, vendo um parente que veio se despedir e no outro dia descobre que a pessoa desencarnou. Então, do ponto de vista religioso e do ponto de vista da experiência mediúnica, nós temos várias comprovações de que a morte não existe. E hoje, na nossa época, nós ainda podemos acrescentar o trabalho dos cientistas. Hoje, muitos físicos, cientistas, estudiosos mesmo, eles já começam a dizer que provavelmente algo sobrevive ao desencarne. E esse algo eles chamam de consciência. E já começam a especular que essa consciência retorna em outro lugar, que seria para nós um mundo espiritual. Mas, para eles, para a maioria deles, já é ponto decisivo de que tudo indica que a consciência permanece viva. Somente o corpo físico desencarna. A psicologia junguiana também, a partir do pensamento de Carl Gustav Jung, ele vai dizer o seguinte, ele analisou centenas de sonhos ao longo da vida dele, como psicólogo. e ele diz que esses sonhos ele nunca encontrou a experiência da morte. Não estamos falando aqui em sonhar que alguém morreu, porque isso não quer dizer necessariamente nem que a pessoa vai morrer, porque se for morrer é um sonho pré-monitório. E sonho pré-monitório, a gente só sabe que é pré-monitório depois que ele acontece. que às vezes a pessoa diz assim, mas eu sonhei que minha tia morreu, ela vai morrer, como é que eu vou saber? Às vezes o sonho tem outro significado psicológico, não quer dizer que a pessoa vai desencarnar, mas a gente só vai saber quando ela desencarnar. Se ela desencarnar realmente, aí a gente pode dizer que é um sonho pré-monitório. Mas ele está falando das estruturas do sonho que refletem a estrutura da psique. Então ele diz, não existe morte na psique. A psique não considera a existência da morte e tudo que a psique considera real tem sido real. Então deve ser real também que não exista morte. Que essa interrupção se refere apenas ao momento que o espírito está encarnado. Mas que a consciência ou esse espírito ele continua vivo, não é? E pode continuar a sua existência. Outra questão também que deixa as pessoas muito preocupadas depois que elas conseguem perceber que elas não são o corpo físico e que elas continuam vivos após o desencarno é a questão de para onde se vai. Muita gente não fica com a mente quieta imaginando. Porque temos uma tradição também que diz que a gente pode ir para o inferno, que a gente pode ir para o purgatório. E as pessoas às vezes se consomem com isso, né? Ficam angustiadas. depois de morrer, para onde é que eu vou? No espiritismo a gente sabe que não existe castigo eterno. Mas sabemos também que alguns espíritos após o desencarno têm experiências no umbral e nas trevas, por exemplo. Mas isso não quer dizer que necessariamente nós tenhamos que passar por esses ambientes. André Luiz nos ensina que nós estaremos no local onde nós colocarmos o nosso pensamento. Nós morreremos e experienciaremos a morte de acordo com como nós experienciamos hoje a nossa vida. Se somos pessoas que acreditamos que somos espíritos, se somos pessoas que nossa identidade não está somente vinculada à matéria, mas que se percebe também como um imortal, como nós vamos acreditar que podemos passar por coisas tão desagradáveis? Basta organizar o nosso pensamento, nos direcionarmos para o bem, nos prepararmos para a realidade de que o corpo físico tem um prazo de validade, mas que nós escolhemos esse corpo, que de alguma forma construímos o corpo e a experiência pela qual estamos passando, permaneceremos vivos. E isso é uma coisa importante da gente se dar conta. A nossa experiência nessa vida não é algo aleatório. Neste momento evolutivo, a maioria de nós participou intensamente na decisão das circunstâncias de nossa encarnação. Nós escolhemos o corpo, nós escolhemos os parentes, nós escolhemos as experiências e nós escolhemos o tipo de morte e o dia da morte. Porque para o espírito, a visão dele é que essa experiência na reencarnatória é uma experiência de aprendizado. Ele precisa desenvolver algumas qualidades, precisa transformar outras qualidades que não lhe parecem adequadas ao seu desenvolvimento. Então, ele planeja experiências de um modo geral, o local onde vai nascer e a morte que ele vai ter para que ele possa evoluir e crescer. Então, fomos nós que escolhemos. Se estamos identificados com o espírito que somos, sabemos que até o dia do nosso desencarne, nós escolhemos. nós planejamos. Foi um ato de amor a nós mesmos. Uma tentativa de que a gente ficasse cada vez mais liberto, cada vez mais amoroso, cada vez mais perfeito conforme Deus nos criou. Então, esse ato foi um ato de amor que nós fizemos por nós mesmos. Então, aí a gente já observa que esta morte, como a gente imagina, é apenas uma experiência que nos coloca num outro ponto vibracional, num outro estado da matéria, que não é essa como nós conhecemos, que não é esse espaço e esse tempo, mas que existe e é real, que é o espaço e o tempo e a vida do espírito, no mundo espiritual também. Outra questão também que normalmente as pessoas têm com relação à morte é o medo da perda de pessoas queridas. tanto quem desencarna fica com medo de abandonar os que estão aqui, nunca mais vai ver, como aqueles que estão vendo os seus partirem ficam com medo de não ver jamais. Isso também não é verdade, porque em sendo espíritos, mesmo no corpo carnal, nós temos condições de entrar em contato com os espíritos nossos, amados, que já desencarnaram, porque temos com ele afinidades e porque em estado alterado de consciência, nós podemos fazer esse contato ou como médiums ou mesmo sem sermos médiums ostensivos durante o sono. Durante o sono, a gente sai do corpo físico e pode sim encontrar as pessoas que nós amamos. Às vezes acordamos com a saudade, às vezes acordamos com a lembrança de um tempo em que a gente estava com aquela pessoa aqui na terra. E isso vai dando para a gente a nota, o aviso de que a gente se encontrou com essas pessoas do outro lado. Da mesma forma, quando chegar a nossa vez, nós também poderemos nos encontrar com aqueles que amamos e estão na terra ainda em sua tarefa reencarnatória. Então, a separação também não existe. Nós vemos que ainda assim é muito da nossa própria ignorância espiritual. Porque durante muito tempo o conhecimento espiritual ficou na mão de poucos. e a maioria de nós, talvez até porque não tivéssemos condições ainda de compreender e de fazer esse trânsito do conhecimento da espiritualidade, ficávamos na ignorância. E às vezes nem nos dávamos ao luxo de refletir sobre isso. Porque passamos às vezes muito tempo na nossa vida sem nos recordarmos que somos espíritos, sem nos lembrarmos de Deus, sem pensar nas nossas propostas éticas diante da vida, no nosso processo evolutivo, quem somos, para onde vamos. Quando a gente está distraído na experiência na carne, a gente esquece disso muito. Mas na verdade esse é um propósito que nos aproxima da nossa verdadeira consciência, que é a consciência de espíritos. Nós precisamos nos ver espíritos. E aí ainda encarnados nós podemos ter várias possibilidades durante o sono, de desdobrarmos, de termos consciência no mundo espiritual e de cada vez trazer para nosso coração essa certeza dessa existência após a morte, dessa permanência da vida em nós, de que fomos criados imortais. Então isso tudo depende da nossa trajetória, da nossa convicção e do nosso desejo de estar procurando o que somos ao invés de nos confundirmos com a nossa aparência. hoje eu sou esse corpo, amanhã eu não serei mais esse corpo. Eu não fui ontem porque os anos já passaram, eu não sou mais a mesma pessoa, amanhã eu não vou ser mesmo. Quando eu desencarnar e reencarnar, vou estar também com outro corpo, meu pé de espírito é moldado, mas ele é mais plástico de vocês também, de todo mundo, então a gente pode adquirir outras formas depois que sai dessa forma. Eu posso, por exemplo, desejar depois de estar encarnada, estar mais jovem. alguns espíritos fazem questão de aparecer mais velhinhos pelas intenções deles ou para ser reconhecidos. Então eu vou poder moldar como eu quiser. E quando eu reencarnar, eu vou ter outro corpo também, vou ter outro nome. Mesmo que eu esteja ao lado das pessoas que eu tive em outra encarnação, teremos outros nomes também. Então será diferente. Hoje eu sou esposa, sou mãe, amanhã eu posso ser irmã, amanhã eu posso fazer tantos outros papéis. só que a gente aqui começa a achar que essa é a única realidade ou que essa é a coisa mais importante e esquecemos que essas são apenas experiências, momentos do espírito para aprender o que existe de mais importante. Para ele existir diante de Deus e encontrar o seu Deus da forma mais consciente possível. Para que ele adestre através dessas experiências difíceis na carne, as suas habilidades espirituais com as quais ele foi criado, que existe nele como sementes o grande amor, o amor verdadeiro, a compaixão, a capacidade de ter paz, a felicidade sem mácula, todas essas coisas nós temos em semente e vamos exercitando durante a nossa encarnação o desenvolvimento delas para que nós possamos existir plenamente na nossa experiência. conscientemente e isso nós vamos exercitando ao longo dessas encarnações. Então, a gente já vê que é preciso arejar a mente, como diz André Luiz, a gente precisa cuidar da alimentação de nossa mente para que ela vibre na nossa fé e não na experiência corriqueira e fugaz. Nós precisamos despertar a nossa mente para que ela se coloque diante da realidade porque se a gente não vê o que é real, mesmo que exista, para a gente não vai ser real. Jung dizia uma vez, ele subiu numa montanha e ficou olhando lá embaixo a beleza do rebanho, do regato, das plantas e tudo e de repente ele se deu conta que ele nunca tinha sentado ali para contemplar e no entanto agora que ele contemplava tudo aquilo existia mas se ele não tivesse chegado a sentar ali e olhar lá embaixo nada daquilo era real para ele. Assim é a nossa mente. Se nós não nos damos conta conscientemente de que somos espírito encarnados vamos viver a vida como se não fôssemos. Vamos desencarnar como se não fôssemos. Mas somos. Não vai mudar a realidade de que somos mas nós vamos viver como se não fôssemos. Então é preciso educar a mente. É preciso treinar a mente porque ela se deixa levar pela experiência da encarnação. O ego toma a rédea quando na verdade quem é o senhor da experiência é o espírito. Mas ele toma a rédea e começa a decidir o que é real. Nós precisamos estar atentos se desejamos viver plenamente. Tem um livro de André Luiz também que ele trata e relata que é outra preocupação que nós temos é com o desencarne em si. Do outro e nosso. Então ele relata quatro casos de desencarne. Quatro pessoas. Todas são trabalhadoras. Todas fizeram algum trabalho em favor do próximo. mas mesmo assim experimentam o desencarne como é natural de formas diferentes. E há de tudo. Tem um homem que ele é muito dedicado ao próximo que ele faz muitos trabalhos mas ele morre de medo de morrer. É como se morresse várias vezes antes de morrer realmente. Então quando chega o momento dele ele está lá internado no hospital na pior situação possível e os espíritos vão todos ajudá-lo. Fica a equipe lá para ajudar ele a desencarnar porque ele tem mérito. Além de que todos nós temos ajuda espiritual no nosso desencarne. Nós temos amigos e parentes que vêm nos ajudar neste momento sempre. Eles ainda eram trabalhadores. Trabalhadores conquistam o amor de outras pessoas. Às vezes a gente está aqui ajudando um grupo e os espíritos desencarnados parentes desse grupo torcem também por a gente e oram por a gente. Então são espíritos que fizeram uma tarefa maior. Então vem a equipe ajudar eles já que eles ofereceram tanto do trabalho dele. Então essa equipe vai no hospital mas ele não quer nem ver. Quando ele se dá conta da presença dos espíritos ele reage porque ele não quer desencarnar. Apesar de tudo que ele sabia ele fica com medo de morrer. E dá um trabalho danado aos espíritos porque eles tentam ajudar e ele se afasta. Tenta ajudar e ele se afasta. No final dá tudo certo. ele complica um pouco as coisas dá mais trabalho para ele dá mais trabalho para os espíritos mas no final a espiritualidade consegue contornar e ajudar ele a ter um bom desencarno. Mas ele ainda vai para a recuperação porque ele não consegue ter total consciência imediatamente após a morte. Já um outro caso tem um outro homem que ele nem religioso assim no sentido de frequentar uma religião ele não é. mas ele olha muito ora muito na residência dele ele lê o evangelho ele procura ser um homem de bem ele procura ter um critério ético na vida dele e ele ensina isso à esposa e aos filhos. E quando ele está vendo que ele vai desencarnar ele vai se preparando ele vai organizando a vida doméstica ele vai combinando com a companheira o que deve ser feito depois que ele desencarnar para ajudar financeiramente a família ele libera ela estimula ela a encontrar outro companheiro porque naquela época não era tão fácil assim mas porque uma mulher sozinha da conta financeira da família então ele propõe a ela que arranje outro parceiro para ajudá-la também na tarefa prepara os filhos todo mundo e quando chega no desencarne dele ele tem um sucesso tão grande que ele desencarna e vai ajudar a equipe com os outros três porque ele está plenamente consciente ele se preparou conscientemente para esse desencarne então ele pega e começa se junta à equipe que está atendendo esses quatro casos para ajudá-los na tarefa com os outros que estão desencarnando e tem uma ou tem uma mulher também que essa também a criatura já é tão desligada já é tão ligada na verdade a sua espiritualidade que nem examinar ela a equipe espiritual consegue porque quando eles entram no quarto dela ela já sai do corpo para conversar com eles então ela chega conversa e no dia do desencarne dela ela está tão preparada que ela pede a eles para ajudar a separar o corpo perispiritual do corpo físico dela porque é um processo que acontece durante o desencarne e que normalmente os espíritos é que fazem mas um espírito consciente pode participar até desse ato então ela conscientemente ajuda a espiritualidade a separar o corpo perispiritual do corpo físico dela de tão consciente que ela é passa um tempo pequeno numa colônia e depois vai para um mundo superior porque ela já é muito esclarecida o processo evolutivo dela deu um grande andamento ela é uma pessoa de um nível vibratório bem mais alto mas ela faz esse processo assim com uma tranquilidade e ela diz eu não quero dar trabalhos a vocês eu não quero eu quero ajudar então um nível de consciência bem alto que nós todos podemos alcançar na medida em que nós nos identificamos com a nossa realidade espiritual e não com a nossa realidade transitória então é interessante pelo número de casos pelas implicações pelas proteções por percebermos o que faz a diferença nesse processo que é a consciência e aí a gente vê e o momento em que eu estou desencarnando aquele momento exato e tem nesse mesmo livro uma fala de Dr. Bezerra de Menezes que ele trabalha com essa menina que desencarnou imediatamente já estava ajudando o próprio desencarne ela é médium e trabalha com ele então quando ela está bem perto de desencarnar ele vai visitá-la e pergunta a ela se ela tem medo ela diz que um pouco e é normal ter medo por que a gente tem medo porque existe uma lei que é a lei de conservação a lei natural que nos faz nos atrair a gente sentir uma atração pela vida então naturalmente a gente vai reagir um pouco por mais preparados que estejamos mas ela disse eu tenho um pouco de medo mas a consciência estava ativa para superar o medo e aí Dr. Bezerra de Menezes que é um espírito que acho que vocês conhecem que trabalhou muito pelo espiritismo muito generoso muito bondoso ele diz para ela olha no meu momento de desencarne eu usei uma coisa importantíssima que me ajudou muito eu quando vi que estava desencarnando imaginei um momento do evangelho em que Jesus vai até Lázaro lembram? Lázaro está morto dizem, né? e Jesus chega lá e diz Lázaro, vem então Bezerra de Menezes diz que na hora do desencarno dele ele imaginou Jesus na frente dele dizendo Bezerra, vem e quando ele imaginou isso o desencarno dele também foi tranquilo então essas imagens que nós alimentamos na nossa mente contribuem bastante porque nós temos que imaginar que essas imagens são a linguagem do espírito o espírito não trabalha com palavras ele trabalha com imagens o que marca ele é a imagem e ele se reproduz em função da imagem ele se manifesta da escupia através das imagens alimentar imagens desse tipo é muito importante ajuda a transição por que é difícil a transição? porque o espírito antes de encarnar pra ele também o encarne no momento que a gente está encarnando também é como se fosse uma morte porque nós estamos lá num nível vibracional diferente e gozando de habilidades que no corpo físico a gente não vai ter depois a gente vai ter que restringir o nosso espéria espírito para se vincular a um corpo em formação então tudo vai começar de novo então a gente passa por um momento de perturbação onde a gente está se desligando de uma forma de viver e de agir para entrar num nível material e aprender uma nova forma de expressão então ele começa tudo de novo na criança no bebê quando a gente está desencarnando a gente está também abandonando uma forma de se expressar uma forma de existir para a realidade conduzida por um corpo físico porque o corpo físico não vai agir mais então quando a gente está se separando a gente tem que ter um período para fazer contato com a forma anterior que é a forma do espírito para a gente conseguir se manifestar e atuar ver né ver através do nosso perispírito e isso leva um tempo que é o momento que a gente chama os espíritos fazem da perturbação que segue ao desencarno ela vai durar o tempo correspondente ao nosso apego à matéria quanto mais a gente se ligar à matéria mais vai demorar porque você não vai sair da experiência que você conhece da matéria do corpo físico para passar para outra experiência mas se você tiver pouco apego à matéria rapidamente você passa novamente a desfrutar das habilidades do perispírito que são muito mais vantajosas com relação ao corpo físico então a nossa mente é que vai conduzir esse processo então estar consciente agora é muito importante para a hora do desencarno para que a gente possa também ter essa habilidade ao longo de nossa existência também percebendo como espírito imaginando como espírito raciocinando como espíritos nós poderamos desenvolver mais facilmente a habilidade de sermos espíritos conscientes depois da encarnação porque há no relato espírita André Luiz mesmo em Nosso Lar ele conta de espíritos que desencarnam acreditando que não existe nada e ficam inconscientes a maior parte do tempo às vezes reencarnam novamente sem ter consciência de que desencarnaram porque eles não acreditam que exista alguma consciência depois da morte mas isso é muito pouco hoje porque nós já evoluímos bastante a nossa psique já se utilizou bastante a ponto de a gente começar a perceber coisas mais sutis do que a matéria então nós não temos nada ou temos muito pouco que nos impeça de perceber que a morte não existe que é uma transição embora precise no momento do desencarno da gente ter esse cuidado porque em vez de alimentar imagens de verdade a respeito de nossa realidade espiritual nós alimentamos imagens de fantasia de dor de desespero olha a imagem que vem da gente quando a gente pensa em morte é caveira é foice são coisas horríveis mas existem culturas onde a morte é um anjo iluminado que se apresenta a pessoa libertando ou da doença e da dor ou da própria matéria quando o espírito está pronto para se libertar que num processo natural de velhice chega um ponto que a pessoa realmente já não quer nem mais estar nesse mundo eu conheço especialmente um caso de uma senhora que ela disse eu já estou cansada meu tempo já está chegando eu vou desencarnar por esses dias que eu não estou mais interessada não deitou levou quatro dias deitado desencarnou chegou o tempo dela então a gente cansa também quando se fica extremamente velha a pessoa quer ir embora mas às vezes a morte chega antes e aí gera algumas dificuldades pelo nosso apego àquela experiência mas isso não impede que a gente faça a nossa transição porque espiritualmente nós estamos preparados espiritualmente nós planejamos nós podemos olhar para a nossa vida e perceber que houve um fio condutor ao longo dela que nos levou até aquele momento podemos perceber que muita coisa foi realizada e que um planejamento foi concluído que não é aleatória nem absurda que faz parte de algo planejado e quando é quando nós somos convidados muitas vezes sem querer normalmente sem querer a participar do desencarne de alguém querido nós precisamos também ter desperto a nossa responsabilidade de ajudar aquela pessoa naquele momento a gente precisa sustentar aquele indivíduo naquele momento aceitar os processos iniciais é comum que a pessoa tenha raiva depois que a pessoa tem raiva é comum que a pessoa primeiro a pessoa nega geralmente quando a pessoa principalmente quando é doença porque num desencarne de uma batida de um acidente grave que a pessoa morre imediatamente ela não tem chance de nada disso o processo é outro embora também tenha algum nível de consciência porque o espírito escolheu a experiência e ele foi avisado antes mas na doença normalmente quando a pessoa tem um diagnóstico fatal em que o médico diz só tem três meses de vida às vezes até a pessoa passa porque tem moratória naquele caso das quatro mortes um deles a pessoa teve um prazo adiado e mais alguns meses de vida porque foi necessário mas quando a gente recebe logo o diagnóstico a primeira coisa que a gente faz é negar então eu começo a dizer não, ele deve ter um engano não foi bem assim eu vou procurar outro médico depois vem a raiva quando ele descobre que é verdade vem aquele sentimento de tantos planos naquela vida depois vem a aceitação depois vem a negociação com Deus quando a gente começa a dizer bom, eu estou doente mas eu prometo que eu faço isso aquilo, aquilo outro se eu ficar bom eu prometo que de hoje em diante eu serei uma nova pessoa vou amar todo mundo vou perdoar todo mundo e uma negociação com o divino faço qualquer negócio desde que eu não desencarne agora e depois vem finalmente a aceitação que pode vir com uma depressão antes então a gente precisa aceitar e ouvir essas coisas das pessoas ter força para sustentar e para mostrar a ela de alguma forma por palavra ou por ação ou até pelo amor que chega do nosso coração e o entendimento que nos chega para mostrar a ela que é apenas uma passagem e que nós podemos ajudar com o nosso amor com o nosso afeto com a nossa oração a oração quando o espírito desencarna é muito importante porque por mais confuso por mais que ele ainda esteja passando por aquele momento de confusão ele recebe e essa prece ajuda ele a se reestruturar e a passar mais rapidamente esta fase então o compromisso nosso que somos que estamos começando ou que já somos espíritas que acreditamos num Deus de amor que nos criou para a perfeição de nós que sabemos já ou por nosso próprio coração por nossa própria experiência porque nos interessamos em descobrir mas já percebemos de alguma maneira que a morte não é o fim da vida cabe a nós viver a realidade do espírito viver a realidade do espírito se preparando sempre a morte vai vir mas que ela venha quando tudo estiver terminado quando nós tivermos o sucesso de nosso aprendizado e sempre acontece assim que a gente possa entender que é isso que acontece e como diz esqueci o nome dele mas ele diz tão interessante que ele diz assim eu não penso que a gente morra eu penso que um dia Deus vem e coloca a gente na palma da mão para levar a gente de volta para casa essa eu acho que é uma imagem perfeita para a gente nutrir ao longo de nossa vida não morremos simplesmente Deus um dia nos pega na palma da mão e nos leva para casa e a outra imagem é essa mesmo nesse momento em que Deus pega a gente na mão Jesus aparece e diz para a gente vem vem que eu estou te esperando vem que você é meu amor e eu vou cuidar de você venha para a sua verdadeira casa para a sua grande realidade e é isso que nós devemos pensar e fazer eu desejo a todos uma boa noite e agradeço que eu escolhi e aí eu amo e aí eu amo Legenda Adriana Zanotto